Olá, neste vídeo vamos falar do dia em que o Daniel tenta levar a Viviane junto com ele, mas antes do vídeo, se você gosta da novela escrito nas estrelas, se inscreva no canal e ative o sininho, vamos ao vídeo. Gilmar foge da prisão e decide acabar com a Viviane. Gilmar aponta uma arma para a Viviane e Ricardo chega na hora e o Gilmar diz que vai acabar com a Viviane. Ricardo implora que ele não faça nada contra a Viviane e o Gilmar diz que não adianta que ele vai acabar com a Viviane com o filho do fantasminha. Nisso, Ricardo e Gilmar começam a lutar, a arma dispara e acerta no peito da Viviane. Ricardo se desespera ao ver que a Viviane foi atingida. Gilmar foge. Ricardo pega a Viviane e implora que ela não abandone. Ricardo leva a Viviane para o hospital. Ricardo diz, por favor, meu amor, Viviane não me deixa, por favor, não me deixa, não faz isso comigo. Viviane não está nada bem. E o Ricardo diz, luta, meu amor, luta por mim, luta pelo seu filho, não me deixa, por favor. Nisso, Daniel aparece e diz, eu não queria te causar mal, pai. Mas a Valentina é minha, Cassiano. É minha. Para sempre minha. Daniel olha para a Viviane e diz, vem, meu amor, vem. Enquanto os médicos estão fazendo uma cirurgia na Viviane para tirar a bala, para salvá-la, Daniel toca na mão da Viviane e diz, vem, meu amor. Venha comigo, meu amor, está tudo bem. Daniel tira a alma da Viviane do corpo dela, a alma da Viviane levanta enquanto os médicos estão lá fazendo a cirurgia no corpo da Viviane. E o Daniel diz, vem, meu amor. Daniel tira a Viviane dali. Daniel e Viviane estão andando em um lindo lugar e a Viviane toda feliz diz, parece que eu estou voltando para casa. Uma sensação tão boa, estou me sentindo tão leve. E o Daniel diz, a gente vai ser muito feliz, muito. E a Viviane diz, eu nem quero mais voltar. Enquanto o Ricardo está implorando que a Viviane sobreviva. Ricardo chora e pede perdão por tudo que fez de errado e implora que a Viviane sobreviva. Ricardo chorando diz, Daniel, por favor, ajude a salvar a vida da Viviane, por favor, por favor, Daniel. E nisso, Viviane ouve o Ricardo chorar e dizer, volta, volta, Viviane, volta. O Daniel diz, não escuta, venha. E o Daniel puxa a Viviane. E o Ricardo, lá ao lado da Viviane, diz, por favor, Daniel, meu filho, me ajuda. Por favor, por favor, me ajude a salvar a Viviane, a salvar o meu neto, por favor. Enquanto isso, Viviane olha para o Daniel e diz, é a voz do Ricardo. Ele está sofrendo muito, Daniel. Ele está sofrendo muito. Eu amo o Ricardo, Daniel. E o Daniel puxa a Viviane e a Viviane desespera. E o Daniel diz, vem comigo, não escuta ele, vem comigo. E o Ricardo está lá, ao lado do corpo da Viviane, enquanto os médicos estão fazendo a cirurgia nela, implorando para a Viviane voltar. Ricardo diz, eu te amo tanto. E o Daniel diz, não escuta ele, ele te maltratou. Ele desconfiou de você. Ele não te merece, vem comigo. E a Viviane diz, Daniel, eu nunca vou esquecer você, nunca. O Daniel diz, vem comigo. E a vitória, diz, Daniel, você vai ficar para sempre no meu coração. Mas eu amo o Ricardo. Eu tenho uma vida para viver com ele. Eu preciso voltar para cuidar do nosso filho, do seu filho, Daniel. Ricardo está lá implorando para a Viviane voltar. Ricardo chorando, diz, meu filho, por favor, me ajude a salvar a Viviane, por favor, meu filho. E a Viviane e o Daniel sentem o sofrimento do Ricardo. Ricardo chorando, diz, Daniel, ajude a salvar a Viviane. Daniel cai, abraça a Viviane. E diz, sete, meu anjo da guarda. Me ajuda, Daniel chora muito e diz, me ajuda, me ajuda, o que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Enquanto isso, Ricardo está desesperado, porque a Viviane está morrendo. Nisso, sete, se aproxima do Daniel e diz, você ainda pode voltar, Daniel. Deixa a Viviane seguir o caminho dela. Pensa no amor, Daniel. Pensa no amor. Daniel está chorando, abraçado na Viviane. A Viviane diz, Daniel, Eu amo o Ricardo, eu preciso voltar. Eu amo ele, eu vou amar ele para sempre. Enquanto isso, o Ricardo está desesperado. Viviane praticamente morre. Nisso, o Daniel diz, você precisa voltar. Volta. Volta. Você tem que voltar para o Ricardo e para o nosso filho. Seu lugar é na terra. Viviane agradece e diz, obrigado, muito obrigado. Eu vou cuidar muito bem do nosso filho. Daniel chora e diz, um dia. Agora você precisa voltar. Volta para o nosso filho. Daniel dá um beijo na testa da Viviane. E diz, vai, vai. Viviane vai correndo. Bem na hora, o nenenzinho dela nasce. Ricardo se emociona ao ver o seu netinho nascendo. E os anjos estão lá, ao lado da Viviane. Viviane sobrevive. Daniel surge lá ao lado de sua mãe dos sete. E ficam olhando enquanto isso. Vicente entrega o nenenzinho que acaba de nascer nos braços do Ricardo. E diz, o seu filho, meu amigo. E o Ricardo diz, o filho do Daniel. Ricardo se emociona muito com o nenenzinho nos braços. E por que a Viviane sobrevive? E nisso, o Ricardo pega o nenenzinho e entrega nos braços da Viviane, que já está melhor. E diz, o seu filho, Viviane chora muito. Viviane pede perdão para o Ricardo. Ricardo, o Ricardo diz, eu te amo. Eu te amo e beijo a Viviane. E eles ficam felizes. E a Viviane sobrevive. O que vocês acharam? E o Daniel fica olhando, chorando, ao lado da mãe dele. Feliz. Porque a Viviane e o Ricardo estão felizes. O que vocês acharam? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. E aí Eu te amo. E aí Obrigado.